Isso é uma coisa de 300 dólares? É um espelho de pequeno. Sim. Olá! Ih, fala família. Mano, a Anya comprou um enfeite de bolsa por 5 mil reais, família. Você é louco. Melhor ainda foi ver a cara do Dami olhando para ela no final, mano. Ele ficou todo vergonhoso. Oi, Anya-chan. Olá, Anya-chan. É um empate. É um empate. É um empate.